Eu selecionei alguns textos de início, inclusive eu alerto para que esse primeiro texto eu coloquei por ser interessante, ter um teor interessante, mas eu não me responsabilizo pela autoria porque vocês sabem que aquilo que circula pela internet é a autoria mais do que duvidosa mas de qualquer maneira, sendo ou não de Chico Buarque, é um texto muito interessante sobre a solidão em seguida tem uma letra de música muito conhecida da Alpceu Valença, não é isso? A solidão é fera, a solidão devora e aí em seguida eu peguei uma outra letra de música bastante conhecida por todos Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz uma outra visão da solidão, uma coisa maravilhosa, deliciosa, que todos sonham em desfrutar e por fim uma frase de Platão vejam só o que ele fala a respeito da solidão A solidão é o ateliê, onde o atento artífice de si mesmo trabalha a matéria-prima da vida Não há arte ou beleza em geral sem ela Vejam que coisa curiosa Alguns textos que colocam primeiro a solidão como uma fera que devora um monstro, um bicho papão O outro que coloca a solidão como uma das coisas mais preciosas que o homem tem Interessante, não é? Parece um paradoxo Será que é realmente um paradoxo? Ou será que nós estamos padecendo daquilo que Platão tantas vezes falou Que é o esvaziamento das palavras Utilizando a palavra inadequada para esse bicho papão Que talvez não seja solidão Talvez seja isolamento a palavra correta Que de fato o que sofremos é desolamento E isolamento tem características que independem da pessoa estar ou não acompanhada Eu coloquei aqui uma coisa curiosa, estatística Para que vocês parassem para refletir um pouco A cidadezinha de Caicó, no interior do Ceará Tem 8 mil habitantes 8 mil Os moradores de São Paulo Giram em torno de 18 milhões Onde é estatisticamente comprovado Que o fenômeno de solidão é mais intenso? Em Caicó ou em São Paulo? Em São Paulo No meio de 18 milhões de pessoas Outra estatística Pessoas casadas Pessoas que vivem com grandes famílias É um grupo familiar enorme E pessoas solteiras que vivem sozinhas Necessariamente as solteiras sofrem mais de solidão Do que essas que vivem no núcleo familiar? Também não Ou seja, como pode ser isso? Parece que as pessoas mais solitárias São aquelas que estão no meio da multidão Não é curioso isso? Mas é assim que é Então talvez a solidão Não seja simplesmente falta do outro Então é falta de quê? Esse é o principal pivô dessa palestra Que vocês percebam que a solidão Nada mais é Essa solidão negativa de que falamos O isolamento Para falar com o termo certo Nada mais é do que a falta De nós mesmos É estar desacompanhado de si mesmo E essa é uma reflexão que coloquei para vocês Logo no roteirozinho Na página seguinte Vejam só Evidentemente o homem é um ser social É um ser que necessita compartilhar a sua afetividade Necessita estar com o outro Se nós formos basear as nossas observações nos estudos antropológicos Arqueológicos Vamos ver que desde os seres humanos mais primitivos Já viviam em comunidade O ser humano é um ser social Parece que isso já é um axioma muito bem comprovado Quanto à condição humana Ele necessita compartilhar Mas para compartilhar Há que ter algo a oferecer E não simplesmente algo a receber Não é isso? Então esse querer compartilhar Muitas vezes cria-se uma expectativa Bom, eu sinto um vazio Minha vida é um vazio Então o outro que virá Trará tudo aquilo que eu necessito Bom, e o outro? Não é também um ser humano que também tem o seu vazio? E ele também não necessita que eu dê algo Para que esse vazio se preencha? Não Isso é uma via de mão única Ou seja, se coloca uma relação quase que meio vampiresca Das pessoas que são vazias Que elas esperam que o outro as preencha Mas não pensam no outro Como um ser Tão incompleto, tão vazio Tão necessitando de preenchimento quanto ele E que ele tem também que ter algo a oferecer Então se vocês forem perceber O homem que não tem vida interior Ele vai esperar que o sentido da sua vida Seja preenchido pelo outro E evidentemente o sentido da sua vida Não pode ser preenchido pelo outro Tem que ser encontrado por você mesmo E esse homem vazio Não tem nada para compartilhar E quando o outro não lhe dá Aquilo que ele espera Gera uma frustração E quase que um sentimento vampiresco Onde essa pessoa está querendo Sempre estar numa posição passiva de receber E tem muito pouco para dar Então nós vamos ver que esse tipo de relação De pessoas vazias Sempre vai resultar em frustração Porque nunca o outro vai trazer Tudo aquilo que eu esperava que ele trouxesse Tem certas coisas que só eu posso conquistar O outro pode caminhar ao meu lado Mas o outro não vai completar tudo que necessito Para ser um ser humano completo Isso são coisas que só você mesmo pode conquistar Uma outra ocasião Eu fazia aqui uma palestra sobre o amor platônico Onde eu falava com as pessoas um pouco sobre isso Se nós ligamos o rádio AM, FM Você vai ver N músicas sobre o amor Qual a expectativa que se tem normalmente em relação ao amor? Você é tudo o que falta para mim, não é isso? Você é o que eu necessito para ser feliz Olha, essa é uma relação fantasiosa Que em geral vai gerar frustração Porque o outro não é o que falta para eu ser feliz O que falta para eu ser feliz está dentro de mim mesmo E eu terei que conquistá-lo através de um esforço De autoconstrução De vida interior De autoconhecimento O outro pode caminhar ao meu lado E crescer junto comigo Se não é uma relação vampiresca Que em geral vai resultar em frustração E essa frustração vai gerando barreiras Onde a pessoa começa a se sentir ferida Desencantada E cria uma defesa em relação à aproximação dos próximos seres humanos Não, o ser humano é assim Todos são maus Todos me manipulam Eu nunca tive sorte no amor E vai ficando cada vez mais isolado Ou seja, o isolamento externo Nasce do isolamento interno Da falta de vida interior Da falta de termos um conteúdo com o qual compartilhar Da falta de termos um diálogo interno conosco mesmo Então uma coisa interessante O que é o isolamento Eu coloquei aqui para vocês algumas máquinas do isolamento Sou uma vítima Ninguém presta no mundo É melhor nem tentar As pessoas não são confiáveis Ou seja, vai fazendo com que essas barreiras se estabeleçam cada vez de maneira mais sólida Bom, vejam bem O que é interessante eu coloquei adiante Se o isolamento é estar desacompanhado De si próprio Uma das ferramentas filosóficas que mais se coloca como necessárias Para que o homem esteja acompanhado de si próprio Exatamente a solidão Solidão no sentido de você avaliar o seu dia Avaliar a sua vida Buscar as respostas dentro de si mesmo para a sua motivação Para o seu direcionamento Buscar quais são os seus princípios O porquê de você estar fazendo as coisas Essa convivência O homem que convive saudavelmente consigo mesmo Ele é um homem que normalmente não sofre de isolamento Então o isolamento Se nós formos olhar Que foi um pouco o que eu coloquei aí Ele nasce da falta de solidão Curioso, né? Isolamento é próprio de homens que se sentem vazios E tem a expectativa de que esse vazio seja preenchido pelo outro E como fazer para que nós mesmos preenchamos esse vazio? Ter um diálogo interno conosco mesmo Que é aquilo que nós chamamos de vida interior Buscar em nós mesmos O sentido da nossa vida As nossas motivações Aonde queremos ir Avaliar diariamente com a nossa própria consciência Aonde queremos chegar com tudo isso Esse diálogo interno Que Platão dizia que todo ser humano deveria ter Isso vai fazendo com que você tenha um homem rico Com vida interior Que tenha o que compartilhar Portanto o homem que tem vida interior Dificilmente é um ser isolado Nós vivemos uma sociedade Nós podemos perceber isso Onde os apelos externos são muito grandes Aí fica um pouco difícil É um pouco aquela brincadeira de criança De saber o que nasceu primeiro O ovo ou a galinha Se o isolamento nasceu Da superficialidade dos homens Ou se a superficialidade dos homens Nasceu desse Desse isolamento Desse apelo externo Nós vivemos virados para fora Virados para as circunstâncias Virados para o barulho do mundo Fugimos de nós mesmos Temos pavor de estarmos conosco mesmo Talvez pelo medo de virarmos para dentro E não encontrarmos nada Eu coloquei uma coisa curiosa Aqui no esqueminho de vocês Um pouco mais adiante Como saber que um vizinho está sozinho em casa Isso é uma coisa bem curiosa Normalmente quando uma pessoa está sozinha Ela está com o som ligado A televisão ligada E ao mesmo tempo falando de um telefone Aquele barulho tremendo Porque ela necessita de apelos Que lhe puxem para fora Um medo terrível de estar consigo mesmo Um medo terrível de virar para dentro E não encontrar nada E evidentemente Se num determinado momento na sua vida Não para para construir alguma coisa internamente Quando virar para dentro Vai encontrar nada mesmo Então ela vive fugindo de si própria Alienada pelos estímulos externos E cria então uma dependência Desses estímulos externos Essas pessoas vazias São as maiores candidatas A serem folitárias no mau sentido Isoladas Não tem o que compartilhar Certo? Platão E aí é uma coisa interessante Que eu coloquei para vocês Fala sobre um conceito Que no nosso momento histórico É muito mal entendido Que é o conceito de divinos ósseos Nós associamos ósseos em geral A não fazer nada Ele dizia o seguinte Que todo ser humano necessita Da mesma maneira que o corpo necessita de alimento A sua alma necessitaria de um horário por dia Reservado para ser alimentada Ele chamava isso de divinos ósseos Um momento do dia reservado Para que você se encontre consigo mesmo E discuta com você mesmo O que você fez do seu dia O que você quer fazer da sua vida? Aonde você quer chegar com tudo isso? Imaginem vocês que eu tenho um sentido de vida Eu decidi que o meu sentido de vida É ir para lá Todos os dias eu tenho que parar e analisar No dia de hoje O que eu fiz? Eu dei um passo nessa direção? Ou eu permaneci no mesmo lugar? Ou eu dei um passo na direção contrária? Porque se um dia eu dou um passo Numa direção contrária Bom, numa reflexão Numa tomada de consciência No dia seguinte eu posso reverter isso Mas se passamos muito tempo alienados Do que estamos fazendo da nossa vida Podemos dar tantos passos na direção contrária Que um belo dia o teu sentido de vida Esteja inviabilizado Não vale mais a pena Percebem isso? Ele dizia, olha, crie condições E faça um encontro com a sua alma todos os dias E administre a sua vida junto com ela Dialogue sobre o que você está fazendo do seu dia Dialogue sobre aonde você quer chegar com tudo isso Quais são as coisas realmente válidas Aonde você vai chegar com todos os seus pensamentos Decisões Tudo o que você fez durante o dia Se isso está alinhado com o que você quer ser Que a sua verdadeira identidade É aquilo que você se propôs a ser Se você foi fiel à sua identidade no dia de hoje Ou se se deixou arrastar pelo meio Analise o seu dia junto com a sua alma Todos os dias Ele dizia, olha, isso é super necessário Faz parte da saúde do homem que ele o faça Crie condições Crie uma situação onde você esteja só Isso é imprescindível Ele dizia, essa solidão saudável Se o homem não a tem Ele se esquece de si mesmo E se torna um homem vazio Perde as rédeas da sua vida Perde o contato com a sua própria identidade Esquece aonde ele queria chegar Deixa-se engolir pelo dia a dia Pela mediocridade do dia de hoje Sabe aquele ditado popular do Afogar-se num copo d'água? Por que? Você fica tão pequeno Você fica do tamanho do dia de hoje Portanto as preocupações mínimas Passam a ser muito grandes Porque o teu foco de vida Fica proporcional a elas Você perde um sentido do valor relativo Das coisas dentro da tua vida como um todo Ou seja, tirar a reflexão do homem É tirar dele a possibilidade De autoconstrução da sua vida O trabalho interno do homem De ir à vida, recolher elementos E trazê-la para dentro desse ateliê Onde ele trabalha artesanalmente Toda essa informação que ele recebeu E ver o que isso pode compor Para que ele cresça como ser humano O que isso pode compor Para que ele avance na direção Daquilo que ele se propôs a ser Essa reflexão constante Diária, Platão dizia É fundamental que todo ser humano Tem essa solidão A solidão é sagrada É o encontro do homem com a sua alma Vejam que curioso E nós hoje, se ficamos sós Não sabemos o que fazer De tal maneira Perdemos o contato Com essa saudável vida interior Se vocês imaginarem Um ninho de passarinhos Vocês já viram Um ninho de passarinhos Quando a mãe tem os filhotinhos? Ela sai, vai Faz um voo Busca comida E volta para alimentar os bichinhos Sai, vai, voa Busca comida E volta para alimentar os bichinhos Imaginem que essa saída do ninho É você saindo para dentro de você mesmo Para buscar profundidade Para buscar reflexões profundas Para relembrar quem você é Depois você vai ao mundo E compartilha isso com as pessoas Você tem que ter como alimentar as pessoas Porque se as pessoas à tua volta Não recebem nada de você Elas vão morrer de inanição Ou vão te deixar sozinha Há que ter o que oferecer às pessoas E onde você vai buscar isso? Diariamente Recolhendo-se ao teu interior Trabalhando todo esse material Que a vida te ofereceu Como um artesão Trabalhando minuciosamente esse material Para depois você ter como alimentar as pessoas à sua volta As pessoas necessitam de alimento Assim como você também necessita E se você passa a exercitar essa reflexão Inclusive você se torna um referencial de como fazê-lo Ou seja, você ensina as pessoas A como vencerem a sua solidão O seu isolamento Ensina as pessoas a estarem consigo mesmas Passa a ter profundidade Tem um livro que é muito bonito Que talvez você já tenha ouvido falar dele Que é de um sábio oriental Lao Tse Que se chama Tao Te Ching Tem uma passagem do Tao Te Ching Que Lao Tse diz que um sábio O olhar dele é tão misterioso Que é como se você Ao mergulhar nesse olhar Você se afundasse num universo Profundo Diz que os sábios realmente eram assim O olhar dele era tão misterioso Que é como se por trás ali Tivesse um universo gravitando Isso é vida interior Um homem que tem todo mundo Que você olha assim E você diz Como eu gostaria de compartilhar esse mundo com ele Quanta coisa está acontecendo por trás desse olhar Quanta vida tem ali Quanto elemento elaborado Um sábio é qualquer coisa de sensacional Quando você olha para ele Não tem esse olhar embaçado e superficial Do homem moderno Tem vida lá para dentro Tem profundidade E portanto Jorra é uma fonte Um sábio quando ele está com os demais Historicamente Todos os sábios que conheciam foi assim Quando está com os demais Ele tem muito a oferecer Portanto as pessoas estão sempre com ele E através dele Aprendem a também ter o que oferecer Um sábio não sofre de solidão Embora possa estar anos a fio Como alguns deles ficaram Totalmente solitários Meditando em desertos Meditando como o próprio Alcé As margens do Rio Pó Anos a fio E nunca se sentiram isolados Percebem? Porque tinham esse processo interno Essa vida interior Então isso é extremamente necessário Eu coloquei aqui para vocês Continuando o nosso esqueminha O isolamento então está desacompanhado de si próprio E isolamento vem da falta de vida interior e de identidade A solidão é o melhor laboratório para gerar vida interior e identidade Logo, aquela conclusão que eu coloquei para vocês O isolamento é resultado da falta de solidão Um homem que tem um pouco dessa solidão saudável Diária Reserva um tempo para estar consigo mesmo É um homem que jamais está isolado Percebem? A solidão saudável É um antídoto contra o isolamento Aí eu coloquei adiante Bom, a verdadeira solidão Gera a vida interior Esse homem que adora estar consigo Quando ele tem que estar com os outros Maravilhoso Ele não é aquele cidadão Que não gosta Que é meio solitário No sentido negativo Meio misantropo Que não gosta de estar com os demais Não Quando ele está com os demais Está com intensidade Está bem Se entrega totalmente aos demais Mas adora também quando está sozinho E aí é como se ele entrasse naquela casa do campo Que aquela música fala Uma casa de campo interna Onde ele vê tudo o que ele recebeu Organiza Processa Coloca cada coisa no seu lugar Curte tudo isso Assimila Existe inclusive o nosso fundador O professor Jorge Anjo Livraga Que é o fundador de Nova Acrópole Ele dizia uma coisa muito interessante Que o homem não vive daquilo que ele come Ele vive daquilo que ele assimila Muito daquilo que comemos é eliminado E o que realmente nos movimenta Nos dá energia Aquilo que assimilamos E assimilar é um processo de elaboração De trabalho Isso não acontece só no plano físico Dentro do alimento físico Mas também das informações que nos trazem Das experiências Das vivências Têm que ser digeridas Processadas Para vermos o que assimilamos E vermos o que vamos descartar Para também não ficarmos acumulando lixo Para não ficarmos arrastando ressentimentos Memórias totalmente desnecessárias Lembranças mórbidas Sentimentos de auto-piedade Temos que entrar e fazer um processamento E imitar um pouco o nosso corpo físico Assimilar o que é sadio O que nos alimenta E descartar todo o lixo Um homem que não tem esse processamento interno Ele acumula de maneira desordenada Tudo O que serve e o que não serve E não aprofunda aquelas coisas que lhe servem Não assimila em profundidade Não faz uma síntese Que lhe permita também alimentar outros Não é certo? É muito interessante Inclusive na semana retrasada Eu fazia uma palestra aqui Não sei se algum de vocês estava Sobre o Bar do Todol Que é o livro dos mortos tibetano Segundo a tradição tibetana Eles dizem uma coisa Que eu acho muito forte Muito interessante Eles dizem que Se o ser humano Forse capaz De toda a experiência que ele vive Assimilar o que ela tem A lhe ensinar O que ela lhe permite crescer E descartar o resto Mas descartar completamente Esquecer Talvez a morte não fosse necessária Pararam para pensar sobre isso? Segundo eles A morte é um manto piedoso Que a natureza coloca Quando carregamos tanto peso Tanto peso Que esse peso não nos permite caminhar mais Não eliminamos Então eu até brincava na palestra E falava Se você chega para uma pessoa Que tem uma virtude E diz Nossa, você é uma pessoa tão paciente Que coisa boa Ela Ah, mas nem te conto Quanto eu sofri para adquirir isso Senta aqui que eu vou te contar Quando eu era pequenininha Aconteceu tal coisa Aí na adolescência Gente, é um festival de dores E de lamúrias Isso pesa Isso é um peso Que é como se fosse aquela bola de ferro Dos prisioneiros Que arrastavam no pé Isso é um contrapeso Que num determinado momento Te impede de caminhar Se pudéssemos guardar a essência Daquilo que a vida nos ofereceu E que nos permite crescer E descartar esse contrapeso Segundo essa tradição Talvez a morte não fosse necessária A morte é um manto piedoso Da natureza Que faz por nós Aquilo que nós não quisemos fazer Nos obriga a esquecer Aquilo que não serve para nada Para que possamos continuar avançando Porque senão se torna inviável Vocês imaginem que esse processo De solidão Que eu estou falando para vocês Como digestão Como elaboração Você pode fazer isso Você pode simplesmente dizer Bom, essa experiência Não importa que doeu Ou deixou de doer Não importa que eu sofri Ou deixei de sofrer Mas aprendi isso Isso é válido Isso vai me impedir De ter que sofrer Pela mesma coisa de volta E o resto? Lixo Ou seja Eu faço um processo De digestão psicológico Moral Onde eu alimento Daquilo que é sadio E descarto o resto A solidão te permite isso É um dos elementos Que você faz A solidão Eu coloquei Bom, de uma certa maneira Todos os desejam Então essa música Do eu quero uma casa no campo Nada mais é Do que expressa De uma forma material E externa Essa certa nostalgia Que as pessoas têm Às vezes você fecha os olhos E imagina aquela casa maravilhosa À beira de um rio As folhas de outono Caindo E pensa Puxa, como eu gostaria De um lugar assim Inconscientemente Isso é o símbolo De uma saudade enorme Que temos de nós mesmos Temos uma saudade Muito grande De nós mesmos Dessa solidão Desse estar conosco Desse compartilhar Conosco mesmo Os elementos da vida Isso é simbolizado Externamente Por essa casa do campo Por essa choupanazinha No meio de uma floresta Maravilhosa Um dia desse Eu achei muito engraçado Eu até comentava Com a minha filha Nós passamos por uma loja E tinha um desses Quebras-cabeças Que tinha uma paisagem Maravilhosa na capa Eu falei Olha lá Aquilo ali é o símbolo Da minha vida interior Porque eu sempre imagino Que eu estou indo Para um lugar como esse Uma casa no meio De uma paisagem linda Recolhida Distante Mostra um símbolo Um símbolo Da tua vida interior Um símbolo Dessa saudade Que você tem De si mesmo Esse encontro Que você está sempre adiando E que precisa fazê-lo Em algum momento O saudável É que fizesse sempre Com ritmo Sempre Outra coisa que eu coloquei Interessante É que a vida Tem fases de recolhimento E expansão A natureza Funciona Por fases de recolhimento E expansão E nós fazemos parte Da natureza Inclusive nesse bimestre Vocês podem ver Aqui nas nossas palestras Vamos falar Sobre a origem Das celebrações modernas Eu vou falar um pouco A respeito dessas festas Sazonais Relativas aos solstícios Aos equinócios Que sempre existiram Desde que o mundo É mundo Em várias civilizações Vamos falar um pouco Sobre a origem disso Vocês vão ver que a natureza Tem os seus ciclos De expansão De recolhimento Por exemplo Por exemplo A noite Eu moro no local Que tem muitos pássaros Você sente quando Começa a se pôr o sol E ele se armando Aquela barulheira Para ele ir dormir A natureza toda se recolhe Tem flores que até se fecham A coisa mais bonitinha No dia seguinte Tudo desabrocha Tudo expande E aí vem as estações A mesma coisa A gente está entrando agora Em uma estação de recolhimento É outono, inverno Depois vem a primavera Tudo expande Parece que toda a natureza Se recolhe ao seu coração Para assimilar toda a experiência E depois se volta para fora novamente Para presentear o mundo Com fruto dessa experiência É assim A natureza é assim E somos parte dessa natureza Deveríamos ter esses momentos Aliás é muito interessante A tradição budista Por exemplo Era a estação de inverno A estação de frio Que os monges se recolhiam Para escrever Para meditar sobre os ensinamentos A obra por exemplo Principal do budismo Que é o da mapada Foi escrita exatamente Em uma estação de inverno Onde os monges Por não poderem sair Se recolhiam aos mosteiros E redigiam Lembravam os ensinamentos Dos mestres Que aí assimilavam Profundamente esse conhecimento E depois saiam ao mundo Para compartilhá-lo A natureza tem isso Tem ciclos de recolhimento E de expansão E nós vivemos um momento Onde desconhecemos Tanto a natureza externa Quanto a interna E não percebemos Que nós fazemos parte Da natureza E também necessitamos Desses ciclos E queremos viver Uma eterna primavera Verão psicológica Sem jamais virar para dentro Para elaborar Os frutos da vida Sem jamais virar para dentro Para poder Refletir Aprofundar as raízes E depois se virar para o mundo E gerar frutos Não temos essa ciclicidade É uma coisa curiosa Se vocês perceberem Uma situação materialista Como a nossa Onde o ser humano Gerou uma tecnologia Imensa Porém Conhece muito Muito sobre as coisas E muito pouco sobre si mesmo Não é assim? Nós geramos uma vaidade De que sabemos mais Do que a natureza Que o homem sabe mais Do que a natureza A natureza é caos Ela não tem nenhuma lógica E nós somos os únicos Seres pensantes Os espertos aqui Então não existe sentido Nas idades da vida É uma grande bobagem A única idade Que tem sentido É a juventude Então vamos interferir No processo da vida Para gerar tudo Um grande ciclo de juventude Tudo mais é uma besteira A infância é um compasso Desesperado e desesperado Para chegar à juventude A maduridade A velhice É um tentar retardar O processo da vida Que só o que vale É a juventude A natureza é burrinha E errou Vamos consertar esse erro O homem está permanentemente Lutando contra a natureza Ao invés de compreendê-la E perceber que a natureza É cosmos e não caos E tudo tem um sentido Ao invés de aprender com ela Luta contra ela As melhores coisas Que já inventamos Na história da humanidade Gente Foi quando aprendemos Na natureza E as piores Foi quando resolvemos Lutar com ela Podem olhar Os grandes genocídios As grandes loucuras Foi quando lutamos Contra a natureza Quando fomos a favor Da natureza Não vejam Tanto da tecnologia Que é baseada Na apreciação Da natureza As hélices Por exemplo Que motivaram Toda a questão Da revolução industrial Dos motores E tudo mais Bom Qualquer um poderia Soprar uma florzinha Daquela Milênios atrás E ver o mecanismo Das hélices Funcionando na natureza Não é assim? Aquele dente de leão E muitas outras Tem árvores Que suas sementes Têm hélices Para levar a semente Para longe Da planta mãe Ou seja Qualquer homem É dois mil Três mil Quatro mil Anos atrás Podia ver a hélice Na natureza Aprendemos a vê-la E recriamos Uma sabedoria Que já existia Muito antes de nós A aerodinâmica Que todos os nossos veículos Trabalham com esses Princípios de aerodinâmica Ou milênios O homem podia olhar Para o céu E ver aqueles patos Voando em V Para furar a resistência Do ar Que é um princípio elevado Avançado de aerodinâmica Tanto que eles vão revezando Aquele pato Que vai na frente Que é o que cansa A mãe É uma tecnologia Avançada Ou seja Aprendemos muita coisa Com a natureza Em certos setores Em outros não Então se a natureza É cíclica E fazemos parte dela Por que não somos cíclicos? Não temos que ter Fases de recolhimento Também? Temos Necessitamos dela Ninguém vive só de expansão Porque o que só expande Isso é vazia É natural Perde o centro Esvazia Você vai aos limites do mundo E volta ao seu coração É o pulsar do coração do cosmos Como dizia a tradição hindu Você vai aos limites do universo E volta ao seu coração E assim o universo se processa E assim o ser humano também Seguindo no nosso roteirinho Eu falava Avaliação Avaliação, reflexão E planejamento Assim se faz Assim se faz Todos os experimentos Assim Bom, quando você quer Analisar a si próprio Ver como você Está nesse momento O que você cresceu O que você construiu Dentro de você Isola todos os demais elementos E se vira para dentro Isso é essa saudável Floridão É como se fosse um experimento De laboratório Tudo mais constante Tudo mais silencioso Eu me volto para dentro E vejo Como eu estou O que eu já construí Quais são as minhas Verdadeiras motivações Quais são as minhas Verdadeiras expectativas O que eu realmente Tenho sentido Em relação à vida Uma coisa muito curiosa Quando eu entrei Na Nova Acrópole Nunca me esqueci disso O meu professor Que é hoje O diretor nacional De Nova Acrópole Professor Luiz Carlos Ele dizia Olha Num determinado momento Para Feche os olhos No final do dia E pergunta para você mesmo Em que momento do dia Eu fui realmente feliz Gente, isso foi para mim Uma descoberta sensacional Eu era na época Muito jovem E tinha todos aqueles padrões Que às vezes a sociedade Impõe de diversão Então ia a determinados lugares Fazer determinadas coisas Estar com um monte de barulho E eu quando fechei os olhos No final do dia Pensei no meu dia E fui buscar o momento Onde eu tinha sido realmente feliz Eu lembrei do momento Que eu estava mexendo Nas plantinhas do jardim E plantando lá Umas roseiras Tinha sido o melhor momento Do meu dia Bom, e o barulho E a dança E não sei o que Eu percebi que aquilo ali Era simplesmente um tributo Que eu estava pagando Uma convenção social Que dizia que jovem Se divertia fazendo aquilo Mas que a mim mesmo Não satisfazia em nada Ou seja Que era massificação Mas tive que parar E perguntar para mim mesmo Onde você está sendo feliz É interessante isso Um momento de vida interior Uma reflexão Que para mim Valeu muito E aí eu fui mapeando Bom, quem sou eu No meio de tudo isso E quem é um tributo Que eu estou pagando Para pertencer à massa Onde está esse tributo Onde está o limite Da minha identidade Onde eu estou vivendo Onde estou sendo vivida Onde estou pensando Onde estou sendo pensada Começar a mapear E se encontrar você No meio de todo esse ruído Isso também é solidão Também um elemento A ser processado Dentro da solidão Bom, eu falava aqui Sobre a construção Consciente de si próprio Individualidade Que é exatamente O que eu falei para vocês Se encontrar Vocês sabem A etimologia da palavra Inteligência Alguém conhece isso? Aqueles que já foram Alunos da escola Ou são Já devem conhecer isso Inteligência vem de Intellegere É escolher Dentre Nós vivemos hoje Uma sociedade que confunde Muito inteligência Com memória Com raciocínio Com acúmulo de informações A maior e mais Requentada capacidade De inteligência É a capacidade de relação De escolha De coisas Aparentemente Díspares De você saber O que se relaciona Com o que E saber distinguir No meio de N coisas O que corresponde Ao que você está buscando E sobretudo Saber encontrar No meio de N informações Dentro de você Quem é você A suma inteligência É individualidade É se encontrar No meio de tudo Aquilo que você não é É a suma Ação inteligente É individualidade Eu dizia Da solidão Você sai carregado De coisas Para compartilhar Não gera isolamento É o que eu falei Para vocês O pássaro Ele vai Voa E volta Cheio de alimento E volta Para o convívio Dos seus Para o seu ninho Carregado de alimentos Mas se ele jamais Vai fazer esse voo Ele não tem nada Para oferecer E aí se torna Um pássaro vampiro Só quer receber Ninguém estabelece Nenhum comportamento Nenhum relacionamento Sem compartilhar Você pode estabelecer Um comodismo mútuo Uma acomodação Mas laços profundos Exigem compartilhamento Eu coloquei aqui Para vocês Como curiosidade Esse caso Desses dois rapazes O João só E o João isolado Uma entrevista Com uma pessoa Verdadeiramente só No sentido sadio Da coisa E um isolado Como ele vê o mundo Bom Como vai O João só Muito bem Obrigado Em paz E em harmonia Em sua casa de campo Arrumando Colocando coisas E gosta muito De estar aí É uma intimidade necessária Essa casa de campo Simbólica Que é a sua própria vida interior E o João isolado Como vai Mal E como eu sofro Amargurado Deprimido Apático E inerte Sem estímulo Para reagir Sempre se sentindo A vítima do mundo Já foi explorado Usado Ninguém me ama Ninguém me quer O João só O que está fazendo? Bom Na minha casa de campo Eu estou fazendo Uma cuidadosa análise Do passado Uma reflexão Sobre o presente Sobre o meu dia De hoje E um animado planejamento Para o futuro E o João isolado O que ele está fazendo? Pensando constantemente Em tudo de mal Que lhe fizeram Para justificar Seu isolamento Como medida de segurança Não Não se deve confiar No ser humano O ser humano não presta O ser humano é o lobo do homem Não se deve Ao homem Não deve confiar jamais No outro Enfim Elaborando E mastigando E remastigando Mil vezes As suas amarguras Para justificar O seu constante isolamento Um masoquismo terrível Bom O João só Ele necessita dos demais? Claro Sim Como todo mundo Quando eles chegarem Os demais Serão bem-vindos As portas estão sempre abertas Ele é um bom anfitrião Pois sempre tem quitudes Para oferecer Preparados Quando estava só Ele sempre tem A sua dispensa Cheia de coisas Para oferecer aos visitantes E o João isolado Necessita dos demais? Também é lógico Como todo mundo Mas não tem nada Para oferecer aos que chegam Pois sua casa vive No total abandono E descaso E ele espera Que os visitantes Resolvam isso para ele Trazendo tudo Por outro lado Exige que os visitantes Tragam tudo Paciência Atenção Carinho E dedicação Infinitos Não possui Estoque próprio Dessas coisas Um gerador interno Porque não tem processamento interno Não tem vida interior Necessita ser alimentado Desde fora Sempre Esse é tipicamente Vampiro psicológico Bom E o João só Quando os demais se vão O que ele faz? Arruma alegremente A sua casa Encontrando lugar Para os presentes Que lhe deram Ou seja Cada pessoa Que passa pela sua vida Ele assimila algo Ele sai maior Cada um que passa Pela sua vida Ele aprende algo Assimila Sai maior E essa pessoa Também sai maior Porque ele é generoso Em sempre oferecer Aquilo que ele entende melhor Ou seja Ele cresce A cada ponto de contato A cada relacionamento Tem uma frase de Cícero Que eu gosto demais E quase todas as minhas palestras Eu falo E realmente gosto muito dela Ele diz Certifica-te De que és um fator De soma Na vida das pessoas De quem participas A gente acha isso fortíssimo Parem para pensar Certifica-te De que és um fator De soma Na vida Das pessoas De quem participas Parem para pensar Nas pessoas Que passaram Pela sua vida E façam uma pergunta Muito corajosa Muito ousada Para si próprio Essas pessoas Estariam melhores Se não tivessem me conhecido Ou piores Eu fui um fator De soma E de subtração Na vida dessas pessoas Eu fiz com que elas Crescessem como ser humano Ou seja Eu somei para elas Imagina uma experiência Específica Você vai passando pela rua E encontra com um conhecido teu E ali Travam um pequeno diálogo Depois cada um Toma o seu caminho Esse ponto de contato Que vocês tiveram Faz com que vocês saiam Com a consciência Mais elevada Ou mais baixa Melhor ou pior Do que estavam antes Porque se compartilham Só críticas Só morbidez Só comentários Sobre os crimes do momento Sobre como a humanidade Vai mal Bom Vão sair muito piores Do que estavam Quando se encontrar Consciência é muito mais baixa Não é isso? Então seria melhor Que você não tivesse encontrado Essa pessoa E quem sabe Seria melhor Se você nunca tivesse encontrado Essa pessoa Ou seja Que ela nem sequer Tivesse te conhecido Vocês conseguem imaginar Uma situação final Onde uma pessoa Chega ao ponto De olhar para trás E chega à conclusão Que basicamente Quase todas as pessoas Que ela conheceu Teriam lucrado Se ela não tivesse existido Ou seja Seria melhor que ela Não tivesse existido Vocês imaginaram Uma coisa dessa? Isso é tipicamente Vampirismo Servir de fator De subtração Do outro E não soma Tipicamente vampirismo Então o nosso amigo João Só Ele sabe assimilar Aquilo que lhe dão E sabe oferecer É generoso Está sempre oferecendo De mão cheia Mas tem o que oferecer E cresce muito Por amor Aquela história do passarinho A motivação dele Em fazer o seu voo Não é simplesmente Para se alimentar É para ter o que oferecer Ou seja A vida interior Também é uma atitude De amor Também é pelo outro Também não é só por você Certo? E o nosso amigo João Isolado Quando os demais Se vão Ele faz o que? Infelizes Traidores Traidores Eu esperava Tanto deles É sempre assim Os seres humanos Não são dignos De confiança Coitado de mim É melhor ficar longe Das pessoas Só trazem sofrimento Não é essa? Mais ou menos Com outras palavras Mas não é mais ou menos Essa choradeira Que vocês já devem ter ouvido Muitas vezes De muitas pessoas Às vezes até de nós mesmos É mais ou menos Essa cantilena É por aí Bom A conclusão Que podemos chegar De toda essa história A solidão Não gera isolamento Os nossos vícios E defeitos É que geram isolamento E o grande vilão Principal do isolamento Falta De vida Interior Uma coisa curiosa Porque nos disseram Muita coisa Em relação à vida Que teríamos que ter Uma perícia técnica Para lidar com os meios Desde pequenininho Desde bebê Você tem que saber Manejar o talher Você tem que saber Sentar Depois você tem que saber Andar Depois você tem que saber Segurar aquele lapizinho Escrever Você tem que saber Mobilizar as coisas externas E quanto mais eficazmente Quanto mais perito Você é em mexer Com essas coisas externas Mais êxito você tem Mais destaque social Mas em nenhum momento Nos disseram Você tem que mexer Com as coisas internas Tem que aprender A lidar com seus pensamentos Com seus sentimentos Com as suas emoções Com a cólera Com a ira Tem que saber Elaborar essas coisas Tem que ter um diálogo Interno consigo mesmo Tem que ter vida interior Então nos disseram Tem uma sociedade Onde o essencial Não nos foi ensinado Nos ensinaram a lidar Com as coisas Mas a perícia Que temos em lidar Com as coisas Quando não temos Princípios básicos Morais Psicológicos Espirituais Para sustentar essa perícia Faz com que às vezes Elas se virem contra nós Vocês percebem isso? Platão dizia uma coisa Que é preferível A ignorância absoluta Do que o conhecimento Em mãos inadequadas Então um homem muito vazio Um homem que não sabe Lidar consigo mesmo Nem sequer sabe Que isso é possível É possível controlar Os meus pensamentos? É possível elaborar Os meus elementos negativos? A minha tendência A cólera A minha tendência A descontrole? É possível virar para dentro Fazer alguma coisa com isso? Isso existe? Ou seja A vida interior É um grande mistério Para nós Estamos vazios E a nossa grande motivação Para tudo Passa a ser Simplesmente A observação A crítica Ou a aprovação Do outro Nunca a observação A crítica Ou a aprovação De nós mesmos Platão tem uma frase Que eu acho muito bonita Muito interessante Que ele diz Você é Aquilo que você faz Quando a última porta Se fecha atrás de você Ou seja É você com você mesmo O que você é aí? Isso é o que você é Existe uma historinha Zen Que eu sempre conto Também Os meus alunos Já conhecem muito bem Que eu acho muito bonita E que ilustra muito bem Essa ideia Diz que havia um mosteiro A tradição zen É japonesa Havia um mosteiro Que estava já muito antigo Muito depauperado Que já ameaçava desmoronar E os monjos Que ali viviam Eram monjos mendicantes Muito pobres Não tinham recursos materiais Para reformar aquele mosteiro Aí uma ocasião Os discípulos muito preocupados Com aquilo que o mosteiro A qualquer momento Podia desmoronar Foram falar com o seu mestre O mestre estava em meditação Como sempre Os discípulos chegam para ele E dizem Mestre A gente precisa fazer alguma coisa Olha o estado do mosteiro Ele já está começando a cair Se nós não fizermos alguma coisa Daqui a pouco não tem mais mosteiro Aí o mestre abriu os olhos Olhou e falou É verdade meus discípulos A gente tem que fazer alguma coisa Mas como vamos fazer? Não temos recursos Ah! Tenho uma ideia Aqui perto existe um povoado Uma cidade Como nós não temos recursos A única maneira de conseguirmos recursos É lá Para podermos fazer Essa reforma Então vocês façam o seguinte Vão até essa cidade E roubem Roubem O máximo que vocês puderem Com uma condição Não deixem que ninguém os veja Ninguém pode vê-los Por quê? Porque toda a reputação do mosteiro Está em jogo Tanto roubem O máximo que vocês puderem Sob essa condição Que ninguém Os esteja vendo Vocês imaginam A situação desses discípulos O conflito Gente O mestre enlouqueceu Precisamos todos Buscando sabedoria Agora eles mandam a gente virar ladrão Não Mas espera aí A gente não deve estar entendendo Deve ser assim mesmo Os fins justificam os meios Maquiavel oriental Não Mas não Não é isso Sim Não Talvez Não Ele mandou Vamos lá Aí lá foram eles Se prepararam E foram em direção A povoada Aí o mestre silenciosamente Termina as suas meditações E entra no mosteiro Quando ele entra Havia um único discípulo Que tinha ficado lá Sentadinho Fazendo os seus trabalhos Fazendo as suas reflexões Aí o mestre se assusta E diz Ué O que você está fazendo aqui, rapaz Ora, mestre Como assim o que eu estou fazendo Eu estou fazendo o que o senhor mandou Fazendo o que eu mandei É eu Estou lhe obedecendo Como? Os outros todos foram roubar E você ficou aí Você diz que você está me obedecendo Ué, mestre Mas o senhor disse para a gente Que não era para roubarmos Se alguém nos estivesse vendo Eu estou me vendo O tempo todo Portanto, eu não poderia roubar Eu estou permanentemente me vendo Como poderia roubar Percebem? E esse, na verdade, era um teste Que esse mestre estava dando E esse jovem veio a ser o seu sucessor No comando daquele mosteiro O que foi isso? Vida interior Tem alguém dentro de mim Vendo Esse alguém merece respeito Uma das coisas Quando eu ensino ética No nosso curso de filosofia Eu falo muito Nós temos hoje em dia Uma ética de coerção Somos éticos Porque existe uma pressão externa Como se não houvesse Nada dentro de nós Que merecesse respeito Nada dentro de nós Que merecesse um tratamento digno Mas assim Nós respeitamos a nós mesmos Que tipo de seres humanos somos? Como podemos respeitar os demais? Percebem? Seres oucos É como se vocês imaginassem Quem conhece aquela história Da bomba de nêutrons Que mata os seres vivos E deixa as estruturas de pé? Já ouviram falar disso? É como se nós tivéssemos lançado Uma bomba de nêutrons psicológica Matou o conteúdo dos homens E deixou só a estrutura Fazem isso Fazem isso Não tem nada dentro de nós Que mereça respeito Que mereça consideração Que tenha que ser considerado Nas nossas ações É só pelo outro É só pela observação É só pela crítica É só pelo louvor Nós mesmos Não merecemos nada Bom Muito complicado Você ter seres humanos Que estabelecem relações profundas Quando eles são rasos Se você é raso Suas relações serão rasas E se elas são rasas Muito rapidamente Elas deixam de existir E você estará sempre isolado Percebem isso? Isso é óbvio Continuando no nosso esqueminha aqui Eu coloquei aqui para vocês Algumas sugestões A primeira delas A primeira delas Obviamente Que não poderia ser outra Em se tratando de uma escola De filosofia Um respeito E uma saudável curiosidade Sobre si próprio Acostumar-se A reflexão Marcar um encontro Com a própria alma Experimentem Divinos ópticos Logo em seguida Eu fiz inclusive Uma sugestão de script De divinos ópticos Vou explicar para vocês Mais ou menos Como seria interessante Para fazerem uma experiência Um dia Depois que eu voltar A encontrá-los Vocês me contam como foi Não ser dependentes Ser cooperativos Ou seja Romper esse Sentimento de autopiedade De querer que o outro Nos forneça tudo O que necessitamos Ser cooperativos Perceber que todos São como nós Não ser cruéis Não achar que os outros Não nos dão tudo Porque são egoístas Não nos dão Porque também não tem São seres humanos Como nós Também necessitando De preenchimento Também necessitando De um sentido Mais profundo de vida Também sozinhos Também vazios As pessoas não nos dão Porque simplesmente não tem Não ser cruéis Não julgar os outros Com excessiva dureza Vivemos o mesmo drama Humano Estamos todos lutando Contra as mesmas coisas Todos sofrem Mais ou menos Pelos mesmos fatores Não exigir dos outros Aquilo que nós mesmos Não estamos prontos para dar Se nós não conquistamos Como podemos esperar Que os outros Tenham conquistado Vamos ensiná-los Como dizia Marco Aurélio Que é um outro filósofo Só tem duas coisas Que você faz com o ser humano Educa-o ou suporta-o Se você quer que ele seja melhor Educa-o Mudando em primeiro lugar A você mesmo Ter um hobby Uma coisa curiosa E interessante Porque como em geral Na nossa sociedade Não foi muito respeitado Por nós E pelos demais Aquilo que era verdadeiramente A nossa natureza Aquilo que realmente Nos realizaria Muitas vezes Nos entregamos A ofícios Que fazemos Porque aquilo foi Colocado para nós Por ser o mais lucrativo Porque dá o maior status Na sociedade É uma das coisas Que mais vemos São pessoas Profissionais Que não tem natureza Para aquela profissão Vocês percebem isso? Quanto é raro Você encontrar um profissional Que você vê que está realizado Fazendo aquilo que faz Aliás Quando a gente encontra um Recomenda para todo mundo Porque pode ser uma profissão Muito simples Um vendedor Que você entra em uma loja Ele está feliz de te receber Você indica isso Para todo mundo Aquela loja Porque é raríssimo As pessoas em geral Boas senhoras Estão com aquela cara De escravos na senzala Loucos para se libertar dali Que é um erro Porque deveríamos aprender A ser felizes Com aquilo Que nos correspondeu fazer Porém Um elemento Que também pode nos ajudar muito É nos dedicarmos a algo Por exemplo Escrever Fazer um hobby Como pintar Dedicar algum tipo de arte Alguma coisa Que nos dê uma oportunidade De ser um exercício De expressão Na nossa vida interior Às vezes Quando eu falo Tem pessoas que gostam De escrever E tem timidez Não Mas o que eu escrevo É muito ruim Você não vai competir Você não vai mandar Para nenhum concurso literário É simplesmente Uma forma de expressão Um diálogo interno teu Escreva Faça poesia Redija Se você gosta disso Se não pinte Faça alguma coisa Que você se realize Fazendo aquilo Isso nada mais é Do que uma forma alternativa Dos chamados divinos ossos Recentemente Nós tivemos aqui Um curso Que foi Um curso de música clássica Que o professor O maestro Leandro Ele falava exatamente Sobre isso A ópera Por exemplo Nasceu Do teatro grego Musicado Inspirou-se no teatro grego Porque se considerou Que a mensagem Era muito mais contundente Quando era cantada Do que quando era dita Porque cantar É uma forma muito eficiente De expressar emoções Quem gosta de cantar Cante Cante para si mesmo Escreva Desenhe Pinte Esse nada mais é Do que uma maneira De você reservar um dia Para a vida interior Através desse elemento Você faz um processamento Um diálogo interno Expressa um pouco Daquilo que você é É interessante É uma forma Para quem não está acostumado Que de repente Vou fazer um aumento De vida interior O que faço? Fico sem saber o que fazer Bom, crie um hobby desse tipo A arte, sobretudo É muito boa Para você desenvolver Esse diálogo interno Sem se preocupar Com crítica Ou avaliação dos demais É para você Fácil Criar um círculo Em que se compartilha Coisas profundas Assim nasceram As escolas de filosofia Nada mais foram Sempre do que um círculo Onde se compartilha Coisas profundas Se vocês perceberem O nível de banalidade Das nossas conversas No dia a dia É curioso isso A gente ouça As pessoas conversando A volta de vocês As pessoas têm vergonha De falar de coisas profundas Não sei se elas Não têm vivências profundas Ou se têm Não compartilham É muito comum Você compartilhar banalidades Mas compartilhar Coisas profundas As pessoas têm vergonha Não é curioso isso? Você não vê as pessoas Falando dos atos virtuosos Que fizeram Parece que isso é vergonhoso Mas dos seus defeitos Falam demais Ah, hoje eu estourei com fulano Hoje perdi a paciência Com tal coisa Ah, minha casa Está uma desorganização Gente, por que sempre Compartilhamos o lixo? Veja um teor das conversas Sempre é sobre banalidades Sempre, sempre Parece que é um padrão social É proibitivo É proibido falar de coisas Que não sejam banais Nossas conversas Sobre o nada Passamos o dia inteiro Falando sobre o nada Cria um círculo Um grupo de pessoas Com quem você possa Compartilhar coisas profundas Em que vocês Realimentem isso Mutuamente Isso é uma prática Muito filosófica Para isso Existem as escolas de filosofia Bom, enfim O script que eu coloquei Aqui para vocês O que eu sugiro Quem quiser fazer Uma experiência De divinos ossos Platônicos Aqui eu estou Mesclando duas tradições Que é a tradição Platônica Grega E a tradição celta Os celtas Eles diziam Uma coisa muito interessante Que um dos momentos Mais propícios Para você fazer reflexão É amanhecer Ou crepúsculo Eles dizem São perfeitos Por quê? Bom, isso está baseado Numa antiga tradição Que também entre os celtas Existia Que é chamada Entre os orientais De teoria do impacto A gente sempre fala disso No curso de filosofia O que é teoria do impacto? Se diz que a consciência Nasce do contraste Entre dois planos Consciência Nasce de contraste Por que eu tenho Consciência do vermelho? Porque ele acaba aqui E começa o branco Entende? Se o universo fosse inteiro vermelho Eu teria consciência do vermelho? Não Sem contraste Não há consciência Contraste entre dois planos É o ponto de consciência Essa é a chamada Teoria do impacto Vocês já perceberam Que às vezes a gente Percebe o valor das coisas Quando as perde? Percebe o valor De um lugar Onde você vivia Quando muda dali? Isso é contraste Já era um estado de consciência Eles diziam Olha, existe um momento no dia Aliás, eles faziam isso Tanto no dia Quanto nas estações As festas Passagens de outono e inverno Primavera e verão Mas durante o dia Eles diziam Que a passagem da noite Para o dia E o retorno de novo Do dia para a noite Esse contraste Que é o amanhecer A aurora E o crepúsculo São muito especiais Para a reflexão Eles diziam Que nesse momento A atmosfera É meio irreal Parece um sonho Já perceberam isso? Quando você acorda Bem cedinho Que estão os primeiros raios Do sol nascendo O próprio sol Nem apareceu ainda Fica aquilo meio cinzento Meio nebuloso Parece tudo um sonho E o crepúsculo também Quando se lança Aqueles primeiros raios de sol Alaranjados Meio avermelhados Que parece tudo um sonho Eles dizem Esse momento Que você está vendo a vida De forma mais real Porque a vida É um sonho Nada mais é Do que uma ilusão Programada Para que os seres Adquiram um estado De consciência No pleno dia Ou na plena noite A gente acha Que as coisas São muito reais Isso é uma ilusão No momento da aurora E do crepúsculo É que você tem Uma noção mais correta Do que realmente O mundo manifestado é Sonho Brumas Sonho Isso aqui é um grande sonho E nesse momento Então é que a nossa consciência Tem mais condições De perceber isso E se elevar Acima dessas circunstâncias E conversar consigo mesmo Então Isso é um primeiro palco Que eu sugiro Principalmente para quem está começando É uma sugestão interessante Peguem amanhecer ou crepúsculo E aí O que mais você faz? Um elemento que é fundamental Música Não é à toa Que Platão usava demais A música Como fator educativo Nos seus banquetes Em tudo Ele considerava-se fundamental Os chamados corais Ou corais Pegue uma música Que não tem receita Não tem como dizer para vocês É tal Cada um vai ter que encontrar a sua Uma música que para vocês Fale a alma Eleve a consciência de vocês Eu sempre falo Para os meus alunos Quando a gente está estudando A República de Platão Platão fala muito sobre isso Sobre a música que fala a alma É a música que fala o corpo Música é ritmo E quanto mais denso é esse ritmo Mais denso é a parte nossa A quem ele se dirige Então digamos por exemplo Que você esteja ouvindo Uma marcha militar Ou um ritmo muito denso Desses que se ouvem em academia Para fazer a aeróbica De alto impacto Você está ouvindo aquilo Ainda que você esteja desatento Daqui a pouco você está fazendo assim Com o pé Não é isso? É um ritmo dirigido ao corpo físico E o corpo físico responde Porque é a ele que se dirige Agora Existem certos ritmos Certas harmonias Que você percebe Que às vezes você está com mau humor Como olha O dia deu tudo errado Nada deu certo Fiquei um tempão no trânsito O carro quebrou Aí você chega Com aquele humor Na sola do pé Só de ouvir aquela melodia Parece que ela já Eleva a tua consciência Não tem certas músicas Que são assim? Vocês já perceberam isso? Há que encontrar A música que produz Esse efeito em vocês Eu sempre brinco Com os meus alunos E coloco o seguinte exemplo Digo o seguinte Olha Eu vou distribuir uma folha de papel Em branco para vocês E vocês vão redigir Para mim Algumas linhas Sobre o momento mais nobre Da vida de vocês A experiência mais elevada Que vocês já viveram Aí deixo vocês aí Redigindo E vou ali no aparelho de som E coloco A trilha sonora Das escolas de samba Da Marquês de Safucá E do Grupo A Rio de Janeiro Carnaval 2008 E vocês estão aí Tentando escrever Sobre o momento mais nobre Da vida de vocês Vai funcionar? Será que alguém Vai ficar inspirado? Não vai Mas o pezinho Vai fazendo assim Ainda que você não goste de samba Aí você segura Você se distraia o outro Não é isso? Porque fala ao corpo Esse ritmo E o corpo responde Não estou dizendo Que seja bom Nem mal Tem uma utilidade específica Mas não é Que você precisa Nesse momento Está certo? Agora Como eu falei para vocês Às vezes você chega em casa Com um astral péssimo Aí você abre uma janela De algum lugar Vem uma música maravilhosa Só já ouvi aquela música Parece que ela Puxa a tua consciência Lá para cima Aí você olha Que bom Isso é bobagem Eu me aborrecendo Por tão pouco Isso é insignificante Tanta coisa importante Que aconteceu hoje E eu me prendendo A essa bobagem E só aquilo Já reverte o seu estado De consciência Bom, isso é um nível Vibratório que fala a alma É como se você tivesse Batido na porta E a alma respondeu Porque é a ela Que se dirige Então não considerem Esse momento De vida interior De divinos ossos Como se fosse O encontro Que você vai marcar Com a pessoa amada Quem vai fazer O encontro Com a pessoa amada Cria todas as condições Para que essa pessoa Se sinta bem Não é assim? Coloca a música Que ela gosta Cozinha o alimento Que ela gosta de comer Cria aquele clima Para que essa pessoa Se sinta bem Bom, divinos ossos Vida interior É um momento De encontro Que você marcou Com a tua alma Cria condições Para que ela se sinta em casa Então o momento adequado Do dia Crepúsculo Ou aurora Aquela música Que te eleva a consciência Que é uma música Boa para você ter Sempre a manga Sempre próxima Para que você possa Lançar a mão dela Quando necessitar Então crie todas Aquelas condições Se necessitar Um texto também Uma poesia Para que você faça Rapidamente uma leitura Bom, isso alavanca A tua consciência Ela vai lá em cima Chegou a esse ponto Aí você pode começar Um diálogo interno Fazer algumas reflexões E depois se você quiser Pode anotá-las Fazer diário Que também era uma prática Muito comum Dentro da escola pitagórica Era obrigatório O chamado diário Não é aquele diário banal Que a gente faz Diário de adolescente Já viram como é Diário de adolescente? Ô querido diário Hoje eu encontrei Com a minha amiguinha A gente fica com preconceito Com o diário Para o resto da vida Diário pitagórico era O que fiz do meu dia Em relação Com o meu sentido Final de vida Caminhei, fiquei parado Ou caminhei em sentido contrário E se caminhei em sentido contrário O que me roubou De mim mesmo Para que a próxima vez Eu possa ter mais estratégia Ao passar por esse elemento Então eram elementos fundamentais Do seu dia Então a partir do momento Que você cria esse painel Aí eu coloquei aqui Para vocês Umas sugestões Como falei São sugestões Para mim em geral Servem Algumas perguntas Para você começar Um diálogo consigo mesmo Pode ser que para vocês Nada disso aqui sirva Mas é apenas um esboço Para que vocês possam Ter uma ideia Lembrar de um fato Acorrido há dez anos E isso a música Suave de fundo Lembrar de um fato Ocorrido há dez anos Como o tempo é ágil Parece que foi ontem Seis ou sete períodos Como esse Ou seja Seis ou sete décadas Constituem a duração Daquilo que nós chamamos Vida Que também é bastante rápido Como eu poderia resumir Uma década da minha vida O que foi realmente válido Qual é o meu próprio Critério de validade Meu mesmo O que dá validade As coisas para mim O que dá valor As coisas Para mim Quando Em que momentos Posso considerar Que fui realmente feliz E não apenas Aquela alegria fugaz Que se vai Deixando um gosto amargo Na boca Aquele prazer Meio astralizado Momentâneo Passageiro Mas quando fui realmente feliz Algo que realmente Me fez bem Me fez bem Quando? Quando senti isso? Quais as coisas Que me deram Plenitude Paz Serenidade Quem é esse ser Que está em mim? Como ele é? Do que será Que ele gosta Realmente? Será que analisando Minha vida Posso descobrir Algumas das suas características Onde ele se sente Complexo Diante de que Ele se realiza? Imagine que quero Dar um presente A alguém E quero sondar Seus gostos Esse ser misterioso Meu verdadeiro eu Do que ele gosta Quando esse ser Se manifestou Na minha vida No palco da minha vida Quando ele surgiu Em que situações Eu fui mais legítimo Me reconheci Surgi mesmo No palco da minha vida Onde fui mais forte Mais íntegro Mais humano Quando foi Que proporcionei Realização e felicidade Verdadeira aos demais E não apenas Um prazer passageiro Quando foi Que compartilhei Realmente Algo com alguém Compartilhei Profundamente Quais os momentos Em que realmente Não estive isolado Mas estive Com as pessoas De fato Quando eu tive Um laço Verdadeiro e profundo Com alguém Quais foram esses momentos? Quais são as arestas Que eu gostaria De polir? Os defeitos Que eu gostaria De superar? Eu estou trabalhando Para isso Como mudar De fato Ou seja Fazendo um planejamento Prático Que permita Introduzir mudanças E dar mais sentido A minha vida A partir de amanhã O que eu gostaria De fazer Pelas pessoas? Tenho encaminhado Minha vida Para isso? Tenho buscado Ver a Deus Em todas as coisas? Pensar na vida Como uma oferenda Que se trabalha E se esculpe Artesanalmente Imaginar-se Colocando-a Aos pés Daquele Ou daquilo Que representa O sagrado Para nós Bom Isso é apenas Uma sugestão Uma das coisas Que é interessante Vocês observarem Aqueles mais Organizados Na sociedade Costumam Quando começam Um ano Fazer um planejamento Do que vão fazer Naquele ano Não é assim? Vou organizar Minhas finanças Vou fazer tal viagem Vou comprar um apartamento Essas coisas são Inteiramente válidas Uma das coisas Que a gente trabalha Inclusive na Bacrópole É com a administração Do tempo É válido você planejar Sua vida material Não só é válido Como é necessário Multiplica a eficiência Do seu tempo Mas por que só planejamos Fora? Por que não planejamos Dentro? Se é vital Para você Superar um defeito Que te isola Das pessoas Por que não planeja Fazê-lo? Por que não cria Uma estratégia Dentro do tempo Bom, nesse ano Eu vou superar Tal egoísmo Vou superar Tal intransigência Que faça um planejamento Para executar Essa superação Por que não? Isso não é importante? É mais importante Talvez o carro Ou apartamento Do que o meu crescimento Como ser humano Bom, e lá no final Da vida O que vai ter valido mais? Que eu continuei Dentro ou fora? Bom, se isso é importante Se nós chegamos A conclusão Que de fato Isso é A essência da vida É o que mais importa Se nós não reservarmos Um tempo e um espaço Para isso Não vai acontecer Não vai acontecer Se nós alocamos Tempo e espaço Para as coisas Elas não acontecem Nós estamos enganando Nós mesmos Queremos mudar Ou não queremos mudar Queremos estar Com as pessoas Ou não queremos Queremos ou não Deixar de sermos isolados Se isso não é importante Então não alocamos tempo E aí vemos O nosso planejamento De tempo Aí nós vemos Qual é a nossa verdadeira Hierarquia de valores O que realmente é importante Para nós São coisas É o ter E não o ser É o trabalho externo E não o interno Bom A vida vai nos dar muito Daquilo que nós buscamos Se que buscamos o ter Ela vai nos proporcionar Ter Todas as coisas que queremos Se buscamos o ser Ela vai nos proporcionar Ser Todas as coisas que queremos A vida é muito justa Então o elemento fundamental Para vencer A floridão nefasta Que é o chamado isolamento É constatá-lo E querer realmente vencê-lo Começar a estar acompanhado De si mesmo Dedicar um tempo a isso E vida interior É o seu estágio De planejamento interno Do que estou fazendo Do que fiz E do que pretendo fazer Comigo mesmo Extremamente necessário Para que tenhamos de fato Vida Com maiúsculas E não meramente sobrevivência Bom Eu abro para perguntas Se houver alguma coisa Esses textos De início Inclusive eu alerto